E aí cervejeiro, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fermento um tanto quanto diferente O M54 California Lager da Mangrove Jack Bem-vindos a Falar Misturando O M54 é uma cepa Lager, não à toa, o nome California Lager Mas ela é bem diferente, porque ela tem a temperatura de trabalho elevada, a temperatura de uma ale Só que sem gerar os off flavors que acontecem nos fermentos Lagers quando saem fora da sua temperatura de trabalho Ou seja, ele não gera excessivos de acetil, compostos furosos, pelo contrário, ele é bem limpo Essa característica do M54 de trabalhar em temperaturas elevadas, sem a geração de off flavors Faz ele muito bacana para estilos Lagers mais nupulados, Monique Helles fica bom com ele O estilo California Common, que apesar do nome não é tão comum aqui no Brasil, mas ele é da família dos estilos híbridos Um fermento Lager em temperatura de ale, fica bem legal com o M54 A temperatura de trabalho do M54 é de 18 a 20 graus, temperatura de fermento do ale A tolerância ao álcool dele já não é muito elevada não A média de tolerância é de 6,5% de álcool Ele suporta até 8%, mas não é legal submeter esse tipo de fermentação Porque ele já começa a ficar bem estressado e aí ele vai começar a gerar alguns off flavors mesmo Para você poder ter esse caráter de cerveja Lager em alta temperatura, sem off flavor Mantenha aí na casa dos 5, 6% que você vai conseguir sem problemas Ele tem a atenuação média alta, é de 77% a 82% E a floculação média alta também, então ele tem uma relativa facilidade de ir para o fundo do balde De repente uma maturaçãozinha aí a zero por 5 dias, 6 dias, já deixa ela bem cristalina Uma curiosidade sobre o M54, existem rumores por aí Nada disso oficial, não está no site da Mangrove Jack, você não vai achar isso em nenhum site de loja, nenhuma fecha descritiva Mas existem rumores rodando por aí de que o M54 é exatamente a mesma cepa do nosso finado M10 Vou deixar aqui o cardzinho do M10, assiste lá, vê quais são as características dele Se é, se não é, só testando para saber Fica a dica aí para vocês Isso aí cervejeiro, mais um vídeo aqui hoje falando de fermento O M54 do meu grupo Jack Se você gostou, já sabe, deixa aquele like esperto aí para a gente Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Compartilha aí nos seus grupos cervejeiros, no WhatsApp, Facebook Ajuda a gente a levar a cultura cervejeira para cada vez mais longe A gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau